Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você, feita com todo capricho, com todo cuidado, com todo carinho, uma videoaula de matemática que com certeza vai te ajudar aí no entendimento das propriedades que são tão cobradas aí nas provas dos vestibulares do Enem, beleza? Venha comigo. Correção das questões de 1 a 5 da segunda avaliação trimestral de matemática do nono ano do ensino fundamental 2021. Para você, meu caro aluno que está aí com essa carga pesada, não é mesmo? Uma apostila do PET de 192 ou 193 páginas, mais atividades complementares, mais avaliação da escola, mais avaliação de diagnóstico, eu venho me colocar à sua disposição para ajudar aqui no entendimento dessas questões da avaliação diagnóstica trimestral. A primeira questão é referente a funções e diz o seguinte, observe os gráficos apresentados abaixo. Então, são esses gráficos. Dentre esses gráficos, qual representa o gráfico de uma função fx em y com y igual a f de x? Então, o que é necessário para que se tenha uma função? Uma relação só é considerada uma função quando para cada valor de x tem-se um único correspondente em y. A gente chama o y de imagem. Então, para cada valor de x é preciso que haja somente uma imagem. Nesse caso aqui já dançou. Por quê? Aqui eu conseguiria pôr infinitos pontos. Eu coloquei aqui dois, mas eu poderia pôr infinitos pontos que estão na mesma direção no eixo x, porém que assumem valores diferentes com relação ao y, com relação à imagem. Certinho? Olha, esse liga aqui, esse liga aqui, teria infinitas outras possibilidades. Então, esse 1 está fora. O 2 também tem dois pontos. Olha aqui um ponto. E olha o outro ponto aqui. Esses dois pontos, o x deles é o mesmo. O x deles é zero, porém tem duas imagens. Tem a imagem em menos 3 e a imagem em 3. Tem dois valores em y para um único valor em x. Então, está fora também. Essa, da mesma forma, eu consigo pôr infinitos pontos que tenham o mesmo valor para x, mas que tenham imagens diferentes. Eu peguei essa aqui que tem imagem em menos 2, essa aqui que tem imagem em 2 positivo. Então, sobra sim somente essa função. Até porque em qualquer ponto que eu pegar aqui, só vai ter um valor para y correspondente a esse valor de x. Olha, eu fiz um ponto aqui, mas tem infinitos pontos, mas todos eles, para cada valor de x, tem um único valor de y. Então, o gráfico que corresponde à função é o gráfico d. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 2 já traz produtos notáveis. É um conteúdo que geralmente retrabalha no nono ano mesmo. E para você que está esse ano com aulas online, que já não teve aula ano passado, certamente isso aqui não vai ser muito simples. Por quê? Porque até durante as aulas presenciais não é muito simples. Essa questão de álgebra, quando entra letras, o aluno geralmente não relaciona muito com o dia a dia, com a prática, então fica mais difícil o entendimento. Mas eu vou tentar explicar direitinho para você. Isso a gente chama de trinômio. Tritrés. Nome os conjuntos de letras. Olha. Um, dois, três. E a gente precisa fatorar isso. O que é fatorar? Transformar isso em fatores. Fatores são multiplicações, né? Então, para fatorar um trinômio quadrado perfeito, mas aí a gente fala quadrado perfeito, o que é um quadrado perfeito? É que isso aqui veio dos lados de um quadrado. E um trinômio só é um quadrado perfeito quando o termo central equivale ao dobro da raiz dos outros dois. Então, para fatorar isso aqui, eu vou colocar raiz no primeiro, vou até aumentar aqui, ó. Quanto que é a raiz de 4? 2, né? Raiz de x ao quadrado de x. E vou colocar raiz no último, que é 1. E raiz de 1 é o mesmo. E vou elevar ao quadrado. Se eu pegar isso aqui, elevar ao quadrado, chega nisso aqui, olha. Como eu disse, fatorar é transformar em fatores. E fatores é multiplicação. Então, é como se eu dissesse, eu vou multiplicar esse parêntese por ele mesmo. fatorar, transformar em multiplicação de fatores. E se você pegar esse, multiplicar por esse, chega exatamente aqui. Olha, 2x vezes 2x, 4x quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Juntando, dá menos 4x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. É só uma forma diferente de organizar o trinômio para a gente simplificar. E esse, tem como fatorar? Tem. A gente chama isso aqui de diferença de dois quadrados. Dois quadrados? Como assim, professor? Dois quadrados? É porque esse está ao quadrado. Olha, 4 veio de 2 ao quadrado, x ao quadrado. Ah, mas e assim? 1 veio de 1 ao quadrado? Sim. 1 ao quadrado e 1 é a mesma coisa. Diferença, porque tem um sinalzinho de menos, dois quadrados, que são esse e esse. Então, como que fica a diferença de dois quadrados? Você põe raiz no primeiro, e tira, dá 2x, raiz no último, dá 1. Esse menos não está dentro da raiz, porque a gente diz, ah, não existe raiz em R de número negativo. Esse número não é negativo. O menos está antes dele. Por isso que eu disse diferença de dois quadrados. Diferença é continha de menos. Agora, a gente vai fatorar, transformar isso em uma conta de vezes. Muitas vezes, o aluno, quando diz fatorar, ele não entende o que é fatorar. Fatorar é transformar em fatores. Os fatores são partes de uma multiplicação. Mas por que eu pus um mais aqui? Eu vou fazer o processo reverso, para você ver que 4x² menos 1 é exatamente isso aqui. Olha, vou até fazer em separado aqui. Vou pegar os dois parênteses e fazer o chuveirinho. 2x vezes 2x, 4x². Agora, 2x vezes 1, 2x positivo. E esse menos 1? Menos 1 vezes 2x, menos 2x. E esse menos 1 vezes o mais 1, dá menos 1. Veja que esse cancela esse. 2x menos 2x, nada. Sobrou quem? O menos 1. Veja que voltou a ser o que era antes. Então, escrever 4x² menos 1 ou escrever 2x menos 1 que multiplica 2x mais 1 é escrever a mesma coisa. Porém, essa aqui está de forma fatorada. Está multiplicado. Mas para que eu fiz isso? Porque aqui, na continha de vezes, eu posso cortar esse com esse, porque são iguais. Sobrando assim 2x menos 1 no numerador, sobrando assim 2x mais 1 no denominador. A alternativa correta, letra A. A questão número 2 é uma questão muito legal. Geometria plana é muito legal. É muito legal. A frente de um terreno localizado entre dois estacionamentos será fechada com um portão. A frente está aqui. O desenho abaixo representa a vista superior desse terreno e dos estacionamentos com algumas medidas indicadas. Qual é a medida do comprimento da frente desse terreno? Esse problema aqui já é bem mais simples do que o anterior. Porque a gente faz aqui um segmento reta. A gente consegue deduzir que o valor daqui para cima é quanto? Se o comprimento do terreno maior é 44 metros e o comprimento do terreno menor é 20 metros, qual a diferença de um para o outro? De 20 para chegar em 44, nós temos 24 metros. O que acontece? Aqui eu posso usar uma das ferramentas mais úteis da matemática. E com ele a gente pode encontrar um monte de coisa, inclusive o valor da frente desse terreno. Teorema de Pitágoras, hipotenusa, grandona de um lado, 30 ao quadrado, catetinhos, pequenos do outro, ao quadrado. Todo mundo ao quadrado no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, gente, é muito simples. É só pôr todo mundo ao quadrado, 30 ao quadrado, 24 ao quadrado, x ao quadrado, e a gangorrinha só vai equilibrar se puseram o grande de um lado e os dois pequenos do outro, senão ela não equilibra o grandão, que é o 30 de um lado, os pequenos do outro. Aí a gangorrinha equilibra, porque a sinal de igual, ele tem que deixar as duas partes iguais. E como que eu colocaria um grande aqui, mais um pequeno e só um pequeno do outro lado? Não iria dar equilíbrio? 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900, porque 3 vezes 3 dá 9, né? 24 ao quadrado é um pouco mais difícil, então vou fazer a continha. 4 vezes 4, 16, elevei 1. 4 vezes 2, 8, com 1, que eu elevei 9. Agora, 2 vezes 24, 48, somando aqui, 9, 8, 17, elevei 1, que com 4 dá 5. 576 mais x ao quadrado. Passando 576 para o primeiro membro, ele vai negativo, igual x ao quadrado. Quem tem 900, tira 576, fica tendo 324. Troca de lugar. Ah, professor, mas você trocou de lugar e não trocou de sinal. Verdade, quando eu tenho dois termos, eu posso trocá-los de lugar sem trocar de sinal. Até porque, se é igual, eu posso pôr qualquer um aqui no primeiro membro e qualquer um no segundo membro que tem que continuar igual, não é mesmo? Se você tem uma gangorra, duas pessoas estão em equilíbrio. Se você troca essas pessoas de lado, a gangorra mantém esse equilíbrio. Agora, radiação anula a potenciação. E quanto que é a raiz de 324? Pensa no seguinte. Raiz de 400 é 20. E 324 é 18, porque 18, eu pego 8 vezes 8, que vai terminar em 64. E é um pouquinho menos que 400, porque 18 é um pouquinho menor que 20. Então, a alternativa correta é a letra B. De bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Vamos agora à correção da questão de número 4, que diz o seguinte. Para imprimir um lote de jornais, 15 impressoras que têm o mesmo desempenho gastam juntas 6 horas. Certo dia, um pico de energia danificou 3 dessas impressoras. Com isso, as 12 impressoras não danificadas trabalharam juntas para cumprir um lote desses jornais. Nesse dia, em quantas horas, essas 12 impressoras imprimiram um lote desses jornais. Então, isso aqui caracteriza regra de 3 simples. Outra ferramenta que, na matemática, ela é muito importante. Regra de 3 simples. Por que regra de 3? 3? Você já parou para pensar? Por que regra de 3? Meu amigo, aguardo um pouquinho que eu vou te mostrar. Por que regra de 3, se ninguém te disse. Primeiro, vou organizar em grandezas, né? Eu vou falar aqui de impressoras, que diz que são 15 impressoras, né? Então, vou colocar 15 impressoras que têm o mesmo desempenho, gastam juntas 6 horas. Vamos falar aqui de horas. Gastam juntas 6 horas para imprimir, né? Os jornais. Agora, a pergunta é a seguinte. Quantas horas, horas está aqui, X, porque diz quantas, 12 impressoras, impressora de baixa impressora, vão gastar para imprimir um lote desses jornais. Olha aqui, por que regra de 3? Eu tenho 3 valores e procuro o quarto, por isso que disse regra de 3. Como resolver isso aqui de uma forma super simples? Primeiro, você indica o X com a setinha. Meu amigo, eu quero achar o seu valor. Mostrando para o X. Na outra grandeza, você se pergunta o seguinte. Se com 15 impressoras, gasta-se 6 horas para imprimir o lote de jornais, com 12 impressoras, vai gastar mais ou menos tempo? Obviamente que é mais, porque tem menos impressora trabalhando. Aí você indica a setinha para o maior. Se a resposta fosse menos, indicaria para o menor. E aí você olha o seguinte. Em regra de 3, sempre se cruza alguma coisa. Alguma coisa tem que estar sempre invertida. Mas já estão invertidas as setinhas. Então você não multiplica invertido. 12 vezes X e 15 vezes 6. Agora, se as setinhas estivessem ambas para o mesmo lado, você multiplicaria invertido. Sempre se investe alguma coisa em regra de 3. Agora, X é igual a 15 vezes 6 sobre 12. Simplifica e por 6 e simplifica. 6 por 6 desaparece, sobra 15. 12 por 6 vira 2. E 15 dividido por 2 dá 7,5. Alternativa correta, letra C. A questão número 5, a última dessa videoaula, eu vou fazer para você a correção de 5 em 5 questões para não ficar cansativo. Beleza? Mas para assistir a próxima, basta clicar no canto superior direito. Fiz para você com muito carinho. E se você chegou até aqui, assista a próxima. Na verdade, conhecimento é poder. Se você aprender, o seu futuro vai ser promissor. E é isso que eu estou fazendo aqui para que você aprenda. Facilitando, buscando colocar aqui toda a experiência que eu tenho de sala de aula. E eu amo matemática, eu amo dar aulas. E é por isso que eu trago com tanto carinho as videoaulas para você. Espero que você passe a gostar se não gostar. E se já gosta, seja muito bem-vindo. Observe os gráficos apresentados nos planos cartesianos abaixo. Qual desses gráficos representa uma função de f de r em r, tal que y seja igual a f de x? O que é necessário para que se tenha uma função? A gente já viu isso em uma questão anterior dessa mesma videoaula. Para que você tenha mais informações, eu vou até trazer aqui a definição de função de uma forma mais completa. Olha, uma relação só é considerada uma função quando para cada elemento do domínio tem-se uma única imagem. Domínio? O que é domínio? Domínio é quem domina, quem manda, quem determina é o x. E isso tudo parte do valor do x. Imagem é onde esse reflexo chega. Para qualquer valor do x que eu pegar em uma função, eu vou ter um correspondente lá no y. É como se a lanterna à noite estivesse iluminando a parede, a lanterna fosse o x, a parede fosse o y. E na parede que é projetada a imagem da lanterna x. Pense nisso. Mas nesse caso, se eu pegar esse único valor de x aqui, que é 1, eu tenho várias imagens infinitas. Olha, eu já peguei duas aqui, mas poderia pôr aqui, aqui e aqui, em infinitos lugares. Então, para um único valor de x, eu tenho infinitas imagens. Então, não enquadra. Segunda função, da mesma forma. Eu já consigo colocar um ponto aqui e outro aqui, mas poderia pôr outros infinitos que vão ter dois pontos na imagem, no y, correspondente a um ponto só do x. E isso não vale. A regra do jogo proíbe. O mesmo ocorre com essa aqui. Coloca um ponto aqui, coloca um ponto aqui. Veja que o x desse ponto é zero, porque ele está no rumo do zero. E o x desse ponto é zero. Então, aqui, esses dois pontos têm duas imagens para um domínio só. E isso não pode. Nesse, não. Essa aqui é bonitona. Essa é demais, porque para cada ponto de x, eu tenho um único ponto de y. Então, a alternativa correta é a letra D. De Deus lhe abençoe que você possa ter um bom aprendizado esse ano e que nós possamos voltar em breve com nossas aulas presenciais. Muito obrigado. Espero que você realmente tenha entendido o conteúdo e me coloco à inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões. Ok? Fique com Deus. Tudo de bom. Sucesso. Conhecimento é poder E se você quer aprender Eu vou ajudar você Basta só você querer E se você quer E se você quer Be이다 E se você quer Se você quer Obrigado.